Oi gente, é Bastidores, hoje é a inauguração da Hot House, a sua nova casa de entretenimento aqui em São Paulo E pra estrear aí com o pé direito a gente vai ter um super show de sexo ao vivo daqui a pouquinho Tá aqui nos Bastidores da Hot House Vou chamar o Minotauro que já é da família, vem pra cá, Minotauro, diretamente do Rio de Janeiro Pra essa inauguração, feliz de ter você aqui Feliz tô eu, mais uma vez aqui, salve, salve, beleza? Boa noite Você dá sorte pra gente, né? O Minotauro, a primeira casa que ele fez show de sexo ao vivo em São Paulo pro público LGBT foi lá na Rainbow com a gente Foi, aquele sucesso todo, dava pra passar E hoje tá assim, né? Que o público tá aqui dentro da Hot House, a gente vai ter o estúdio do Papo Mix, né? Então é um aquário aqui, a gente dá pra ver o público, o público todo animado lá Opa, prazer, eu aqui tá na Hot House, no Papo Mix Boa noite aí pra todo mundo Não, prazer te conhecer pessoalmente, porque assim, dos filmes em casa, acho que todo mundo tem o momento rico-mar Sim, tem que ter, né? Tem que se divertir um pouquinho sexualmente, tanto, né? De todas as formas E com você, tem ousado muito, entendeu? Eu vejo as pessoas falando muito dos seus shows, dos seus filmes, né? Porque você não tem tabu, não tem limite, vai... Você vai movido pelo tesão, né? Sim, movido pelo tesão sempre, por isso que a galera gosta, tanto ativo, passivo, faço tudo aí gostoso Pra galera, né? Se divertir, também pra mim se divertir, que eu me divirto realmente nos vídeos Eu ia te perguntar, né? Não tem como fazer um filme por um momento, por não olhe fãs, se você não se divertir Sim, tem que se divertir, tem que, né? Por isso que eu sempre gozo, sempre dou, como... Não tem hora ruim Tem que estar desfrutando mesmo, pra galera, né? Tipo, ver que é real mesmo, pra sentir tesão mesmo Como eu tô sentindo, ultrapassar a câmera e a tela pra pessoa sentir o que eu realmente tô sentindo, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma live durante a quarentena, que você tinha feito uma cena, gente, na rua, aqui em São Paulo Sim, é No Trianon Masp, não foi? No Trianon, isso aí Na rua, tem vídeo aí Eu tô gravando Onde deixar eu tô gravando, na rua, no banheiro, na academia Eu não tenho limite, eu sou bem doido mesmo, assim, tipo, vou gravando, eu gosto, da putaria, assim E tá registrando, né? Que é um fetiche meu também, tá gravando Então pra mim nunca foi um problema, por isso que eu tô 11 anos, né? Gravando, sem parar, assim Realmente é um fetiche, então, nem, às vezes, nenhum trabalho Eu levo mesmo como fetiche, um tesão mesmo que eu tenho De tá gravando, registrando, todas as fodas, todas as gozadas que eu dou Delícia! Então, não é puxar sardinha pra mim, mas, assim, a Hot House é a sua casa Você é a cara, assim, porque é pra liberar daqui tudo, é o que você gosta de fazer Sim, com certeza, é tudo que eu gosto de fazer, um pouco Tudo um pouco aí, tudo misturado E hoje é o primeiro show aqui, né? Lógico, é a estreia da casa, mas é o primeiro show que você tá fazendo com a gente, né? Dá um friozinho, tá, assim, num projeto novo É, tá quente, na verdade Aqui tá quente Eu tô suando, menino Meu subarco aqui tá suando já Mas é lógico, né? O frio na barriga sempre tem É gostoso, né? Porque essa é a graça Se você... Se você vem frio, continua frio, assim, tipo É porque já perdeu as emoções, então sempre é bom O frio da barriga, né? Até, tipo, é adrenalina, eu gosto dessa adrenalina É gostosa O suor é bom, o suor é um fetiche Sim, é bom, com certeza Tem a turma que adora Sim, 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 é gostoso Um suor, assim, do dia, é bom, né? Posso registrar um... Três, quatro dias É, não, o cheiro muito forte não dá, mas... Sim, mas tomou um banho, suor, aí já fica gostoso Fica gostoso mesmo, eu gosto de cheiro Eu sou muito de cheiro também Eu gosto de cheirar Aquela coisa muito limpina... Cheirar, pô? Eu falei, eu gosto de cheirar, né? Né? Eu falei que eu gosto de cheirar Cheirar a pessoa Não, não é outras coisas não Não levem para o outro lado A gente tá aqui nos bastidores É porque eu falo assim sem parar Eu não sei o que eu falo Nico, tô muito feliz com você Depois eu queria marcar uma entrevista Um momento pra gente falar Você que tá bombando aí também na internet Junto com o Minotau Tem muita história pra contar Muitos bastidores Com certeza Muita história aí Muitas aventuras A gente até esquece Às vezes fala Nossa, aquele menino Que menino? Tem que ver foto Porque, assim, é muito... É, lógico, graças a Deus É muito trabalho Então a gente até esquece Quem é, não lembra? Mostra a foto Pra ver se a gente relembra Aquele vídeo que a gente gravou Porque muitos, assim, graças a Deus Graças também a todos os meninos aí Que tão querendo gravar Participar E interagir É importante Quero mostrar Registrar o momento do show Tô liberado? Sim, com certeza Pode mostrar aí Liberadíssimo Vocês conferem aí no Papo Mix E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto